Um policial foi flagrado por um telespectador do Balanço Geral carregando uma pessoa na garupa de uma viatura oficial usada em policiamento de rua. Vamos ver. Um policial fardado, numa moto da PM, está em serviço. Na garupa, uma mulher. De acordo com o comandante, vai ser aberta uma investigação para apurar a conduta do policial. Mas, de qualquer forma, ele disse que não existe nenhuma norma específica que proíba carona de pessoas em carro oficial da Polícia Militar. Mas o recomendável é que essas caronas sejam evitadas para não atrapalhar o serviço da PM. Nas ruas, as pessoas também acharam a cena estranha. Um absurdo. É, um absurdo. E ao invés de ele estar utilizando para outras coisas, dando carona. Né? Não concordo. O comandante do batalhão escolar, o tenente coronel Souza Lima, informou que na segunda-feira uma investigação vai ser aberta para apurar a conduta do policial. Segundo ele, não há norma específica que proíba a carona de um civil em carro oficial da Polícia Militar. Mas vai analisar o fato. O comandante pede para que as pessoas não peçam carona para policiais militares. São 13 horas e 40 minutos.